Essa é a delegacia de furtos e roubos de veículos. Eles armados com um revólver tomaram uma moto de assalto lá na Santa Clara. E aí passaram para esse outro aí que é o Julielson Moraes Salles. Que é o Chiquico, como ele é conhecido. O outro Chiquico inclusive é um mandado de prisão preventiva decretado pela justiça. E aqui o William e também o Emerson. Quem foi que meteu a arma lá no cara? O que? Meteu a arma lá no cara, quem foi? Não sei disso não. Tu não assaltou não, tu não tomou a moto? Eu não, meu patrão. E quem foi que tomou? Sei não. Nem sabendo disso, né? Já foi preso quantas vezes? Nenhuma não. Não estava pilotando, é isso? Não, não tem nada a ver desse assalto não. Não participou do assalto a moto? Não. E foi ele sozinho aí? Ele e mais outro aí. Ele e mais outro? Foi, tem nada a ver desse negócio, essa moto não. Não participou de nada? Não, não. Te confundiram, é isso? Olha lá, segundo a polícia, a moto inclusive, eles mandaram para o interior, conforme o próprio pessoal do serviço de inteligência. Isso depois que eles passaram aqui para o Julio... Julio, você como é que essa moto chegou na toma? Não, a moto não chegou na minha mão não. Não, não chegou na mão na minha mão não, tem nada a ver nisso aí não. Tem nada a ver com essa história? Não, eles levaram lá para o cara, ele é consciente aí, ele é consciente para que ele vendeu lá, ele tem que ver para que ele vendeu, tem nada a ver nisso aí não. Se eu já fiz isso aí uma vez, eu vou continuar errando? Não, não quero mais papo com isso aí não, para saber, estava de boa aí na rua e eu vou estar errando, não é? Tem nada a ver sobre isso aí não. Ele fica dizendo que é um e que é outro, fica pior. Aí fica aberto, tem jeito que não tem nada a ver, o cara apanha que não tem nada a ver, por causa tem que ser um homem. Nós vamos interrogar-los e vamos tentar localizar a vítima que até então não compartilhou a cidade da Pau e vamos tomar o interrogatório dos dois delinquentes, ouvir a vítima e colher provas cabais no que tange ao evento delituoso e se ficar comprovadamente que eles estão envolvidos nós iremos representar contra os mesmos para que eles não permaneçam assuntos cometendo outros delitos.